Senhor Presidente, Mesa Diretora, nobres vereadores, meu boa tarde e que o nosso bondoso Deus possa nos abençoar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por fazer parte do Legislativo Canela Verde. Me sinto muito lisonjeado. Em segundo lugar, quero agradecer a cada munícipe dessas cidades. Independente de quem votou ou não, eu estou hoje legislando para mais de meio milhão de pessoas dessa cidade. Me sinto honrado, me sinto contemplado. Eu sou cristão, sou evangélico e às vezes, vereador Romulo, as pessoas acabam confundindo as coisas. Elas acham que o cristão, na política, ele precisa aceitar tudo e ser conivente com tudo. E aí eu quero dizer para os senhores que eu tenho as minhas pautas. Familiar, de direita, democrática, cristã, mas sou um construtor de ponte. E a cidade de Vila Velha precisa, senhor presidente, Bruno, mostrar, de fato, que essa Casa de Leis tem competência para fazer fiscalização, para fazer gestão e para construir a ponte, que é a harmonia do poder legislativo com o poder executivo. A política passou, não vamos fazer caça às bruxas, mas vamos fazer política com responsabilidade. E eu quero aqui de antemão dizer, publicamente, que V. Exª terá o meu apoio. Que V. Exª terá, na pessoa do vereador Devani Ferreira, uma figura que provavelmente não irá concordar com tudo, mas irá sentar para dialogar e para discutir sobre tudo nessa cidade. O prefeito Arnaldinho Borgo terá o meu apoio incondicional. Iremos discutir tudo, provavelmente não concordar com tudo, mas tudo aquilo que for salutar, que for para prestigiar cada munícipe da nossa cidade, ele terá o meu apoio e não tenha dúvida disso. É uma vergonha uma cidade com orçamento que tem Vila Velha, com a população que tem Vila Velha, não prestar o mínimo que é uma saúde pública de qualidade. Perdendo para uma cidade como Viana, que tem um terço do orçamento, vereador Maturano, e tem mais unidade de saúde do que a cidade de Canela Verde. Precisamos fiscalizar aqueles que dizem fazer gestão na saúde da nossa cidade. Fazer jus o dinheiro do povo, que sai do bolso sofrido, porque o pobre é o que paga mais impostos em um país de contradição. país de hipocrisia, aonde se diz que vai prender pedófilo e libera visita íntima para menores, para meninos de 12 anos de idade. É essa contradição que nós, como os parlamentares, independente que seja municipal ou não, nós temos que levantar essa discussão no nosso país. Porque se nós não temos deputados qualificados com coragem, com competência e altura, vamos mostrar para esse país que a Câmara Municipal da cidade de Vila Velha tem competência para discutir matérias do município, do Estado e da União. Porque as pessoas não olham para nós, senhores, como vereadores, mas como alguém que ela confiou o voto dela, que é capaz de resolver o problema de onde ela mora. E o problema no nosso país não está na União, está no bairro onde as pessoas residem, está no município onde as pessoas moram. E nós fomos eleitos para isso, para resolver o problema das pessoas, para fiscalizar, para propor projetos de lei que sejam de benfeitoria e que venham proporcionar qualidade de vida. E eu quero dizer para os senhores que aqui estão, os vereadores, mesa e diretora, populares, lideranças, aqueles que nos acompanham de casa, vereador Devani Ferreira, não irá descansar nesses 48 meses. É um compromisso nosso de campanha, trabalhar para que a nossa população possa respirar, para que a nossa população tenha na Câmara Municipal Canela Verde a certeza que uma Câmara chegou para resolver o problema dessa cidade. Nós iremos resolver o problema do mundo, mas nós temos que fazer como o beija-flor, vereador Joel. Enquanto a mata pegava fogo, a floresta incendiada, todos os animais correndo, e o beija-flor com seu bico minúsculo, levava água e o elefante disse para ele, você acha, beija-flor, que sozinho você irá apagar o incêndio dessa floresta? Ele disse, sozinho não, mas se eu fizer a minha parte e você fizer a sua parte, nós iremos apagar o incêndio da floresta. Então, para eu concluir, para eu concluir, eu quero aqui deixar registrado que fui chamado por alguns candidatos dessa cidade de forma desesperada de forasteiro. Eu não sou um forasteiro, sou filho dessa terra, sou capixaba, moro em Vila Velha, não caí de paraquedas, pelo contrário, tudo na vida é plano de Deus, nada é por acaso. E foi plano de Deus que eu viesse para cá para somar com os senhores vereadores, com o senhor presidente, para somar com o prefeito Arnaldinho Borgo e apregoar o coração de pessoas sofridas que o problema dela tem jeito e que a solução está nas mãos de nós políticos. Muito obrigado, que Deus nos abençoe.